Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo maravilhoso nesse canal, hoje viemos num rodízio de massas, eu sei, muita gente tá pedindo rodízio de camarão, a gente vai no rodízio de camarão ainda, porém o rodízio de massas era aqui próximo de casa e hoje tá rolando carnaval em São Paulo, ou seja, tudo parado, domingão bombando, então complicado pra gente ir pra lá, por isso viemos pra cá pra fazer um rodíziozinho de massa, porque é do lado de casa, a gente mora aqui na região da granja, não é só por isso né, porque parece que é muito bom, acabei de tomar um pavoro, aí você queria camarão risoto de camarão pervilhas, cada vez que eu já trago daqui a pouco, tá ótimo, obrigada, é só tatu? ele falou que o seu ele já traz, é um absurdo, olha como tá o pratinho dela, ele serve essas massinhas que parecem de calzone, mas é um pastelzinho sem nada, o Henrique ia se amarrar já, olha a coisa mais linda, vai lá, meu amor, mostra pra gente se tá gostoso isso aí esse aqui é muito bom bom? pode trazer pra gente, mnhota, molho, bolognesa muito bom, essa é a minha meta, não respirar primeiros aqui temos um macarrão que eu faço a mínima ideia com o que é, porém parece molho de tomate, ele falou pra gente que era um espaguete humm eu comi o meu risotinho aqui, esse aqui eu não experimentei, mas tá... bem quentinho vai lá com um pouquinho picante no final, a macia não tá tão, não tá tão gostosa não? hum hum mas o molho molho deles espetacular molho de tomate mesmo, né, espetáculo de tomate orgonzola com orvilhas, por favor esse que eu comi tava muito bom estamos com o risotão arrozinho bem macio, risotinho uma delícia eu só não curto muito essas paradas de massa, porque eu sempre preciso de uma carne, seja branca, vermelha aqui vem uma porçãozinha de franguinho, tá ligado? porém eu pedi extra uma porção de filé mignon não consigo comer só a massa o risoto de gorgonzola eles conseguiram não deixar o gorgonzola tão forte mas falta muito uma carne aqui, mano mas é bom que não para, ó, se respirou o cara já passa de novo, tô servindo algo sabe uma outra coisa boa? que a gente comeu, eu comi três, quatro coisas diferentes e cada coisa tem um gosto totalmente diferente uma da outra o meu foi um pouco mais próximo é o sugo com bolognese é, é verdade uou, eu quero risoto de fio? shimeji ah, eu vou aceitar com certeza uou, muito obrigado, viu? obrigado, agora não ele parece que vem com bastante manteiga parece que é um risoto feito com manteiga, delicioso a parada é que ele veio com a espátula verde eu fiquei chateado, falei, vixi, vai ver um monte de brócolis mas já vai vir pô, vou ser bem sincero pra tu tô decepcionado com a porção de filé mignon, moleque eu sei que você viu ele é quanto que é a mais? ó, aqui o rodízio é 75 reais com o filé mignon vai pra 95,90 e é só esse filé mignon que tá aqui na sua frente não pode repetir não pode repetir 95,90 ou seja, esse filé mignon tá 20 reais 20 reais pô, 20 reais, moleque eu te encho de filé mignon caraca, gostoso de 5 queijos, hein? eu só tô comendo é de 5 queijos humm eu achei que fosse de funghi caramba eu não sei quais são esses 5 queijos não consigo notar todos mas o gargonzola tá presente filé mignon é uma das melhores combinações que tem ele parece mesmo com funghi, né? o molhinho do funghi com filé mignon parece muito agora vamos pro risoto de shimeji mussarellona vindo caraca, obrigado meu irmão devolve meu queijo queria roubar meu queijo, né? obrigado, irmão o embaçado de massa que aqui é um ambiente todo aberto vai dando calor da preula caraca, a massa é muito calorente e eu queria muito comer muito carboidrato mas você sabe que se você comer mais um desse aqui não come mais nada, né? vamos lá canelone de queijo agora meu amor não, mas você vai gostar muito saboroso o queijinho delicioso olha isso aqui, ó pra você que tá aí na tua casa deliciese não focou muito bem por enquanto o melhor é o nhoque de 5 queijos desse canelone o brócolis chegou como? já vi ele vindo verde já, mano show de bola estamos aqui com um penny ao molho de gorgonzola com shimeji especialidade da casa acho que é o gorgonzola caramba a massinha tá show shimejizinho vem substituindo sua carne você que pede restaurante vegetariana isso aqui é quase um eu imagino como deve ficar essa cozinha baseada por xingando a outra suando brócolis pra vocês, gente brócolis nunca tem erro, amor nossa, é sempre incrível me perdoa não poder te dar uma definição melhor sobre o bacalhau que eu não gosto vamos lá pra experimentar o risoto de camarão que de acordo com o meu amor é o mais saboroso hum, pra mim, né eu gosto de camarão caraca e ervilha não parece uma coisa tão bom, vou ser sincero pra vocês esse risoto de camarão você pode até não gostar de camarão mas o sabor que ele tem caramba me impressionou muito vamos lá talharine com raspa de limão siciliano e um restinho de tomate aqui humm isso aqui lembra aquele temaki que a gente comeu no manirri porque ele, se eu não me engano ele tem um pouco de alho frito também humm de macarrões esse daqui é o melhor o sabor dele com a crocância que vem com o alhozinho frito que você come vamos lá eu quero experimentar esse queijo brie primeiro tá bem quentinho tá saindo assim então vou deixar aqui vou deixar aqui vamos experimentar esse molho calabresa aqui faz aqui, enrola amor o espaguete você não é italiano cadê suas tradições não tem isso na sua família? sou uma vergonha pra parte da minha família italiana sou uma vergonha pra profissão eles estão tentando comer enrolando porém a minha vontade mesmo é essa aqui das massas de macarrão e espaguete é o que mais deixa a desejar eu tô tentando ver se eu consigo pegar mais alguma coisa mas eu não consigo não consegue? estamos comendo aqui uma salada e um lasanha isso aqui se chama na verdade de restaurantê é culinária italianíssima culinária brasileira que é azul ou lá papapapapa corta, corta, corta tudo aí transformamos isso daqui pra aproveitar o momento de ontem mas que sem brincadeira parece ser um dos mais gostosos que veio aqui porque tem presunto tem champignon tem uma diferença de sabores uma massa gostosa, cara favorosa tô brincando os mais diferentes aqui que são lasanhas pinhoque risotos foca nele deixa o espaguete de lado essa daqui tá deliciosíssima caramba agora vamos provar esse daqui o risoto milanês ele tem uma cara muito boa amarela, denso risoto com uma massa forte araca parmesão deu um grau aqui, hein você falou, eu quero eu quero toda parte de parmesão vamos lá primeiro vamos pela sequência aqui nosso querido canelone de carne que já deu uma motivada aqui canelone de carne louca eu falaria canelone de carne louca espetacular canelone de carne louca você deu um novo nome pro canelone um estabelecimento que te traz paz, né amor? bem tranquilo, né? aí você vai vendo verde vê uma piscininha verde também bom, estabelecimento de paz, cara é um lugar que daria legal pra casar, hein? pra casar? afinal dá um tibon na pisse doidão já tenta se afogar mesmo já casou? já casou? gostou dessa dica? gostei, só que não caraca, o grão fogo de demônio é bom, hein? é? não, ele tá com uma cara ótima eu nunca tinha visto essa massa desse tamanho vem pra matar, pra matar, pra matar caraca animal o grão fogo de gorgonzola é a especialidade da casa estamos finalizando aqui, hein, galera só falta dois pra finalizar o nosso nhoque com ricota fresca eles não tinham a defumada hoje, infelizmente e estamos aqui como se fosse um prato do jacan o prato inteiro e a comida dentro do prato tá ótima isso daqui é 180 reais tá bom volta pra tua casa feliz vamos pra cima daí do nhoque com ricota fresca acabou de sair do forno esperar um pouquinho vamos lá, bebê você vai querer experimentar o nhoquezinho? amor, não aguento a ricota fresca com certeza é um pouco diferente da defumada mas é um dos nhoques que veio um dos mais secos mas delicioso agora só falta a lasanha poxa, obrigado estamos aqui com a lasanha bolognese você pode ver esse prato maravilhoso aqui estou ansioso, cara nossa, coisa mais linda, amor quer experimentar um pedacinho? ela parece que tá com bastante recheio bastante queijo bastante molho, né? bastante molho por isso que eu falei que o da ricota ali era o mais seco só tem a ricota é o que eu falei pra vocês foca em todas as outras coisas caraca, bastante gosto de requeijão e a bolognese que é a carnezinha moída com presunto caraca aqui me lembra infância, cara rapaziada que delícia acabei de entrar aqui na cozinha onde essas queridas moças estão fazendo todas as nossas massas eu esperava que aqui ia ser muito mais quente tá uma temperatura boa não? é mas eu esperava muito mais quentia esse daqui tá saindo o nhoque ao sugo é o sugo bolognese e aqui é o nosso lado temos aqui o risoto de cheddar saindo e o nhoque a bolognese do nosso lado e aqui no meio vai vir mais alguma coisa? nhoque ao sugo aqui nhoque ao sugo e aqui tá todos os nossos ingredientes pra fazer esse rotizio acontecer nosso querido camarão nossos arroz aqui nosso shimejizinho nossas comidinhas deliciosas brócolis que é muito importante não pode faltar pra você manter uma dieta fitness temos todos esses ingredientes parmesãozinho já vem todo ralado pra você bastante espaguete e macarrões aqui várias massas e o nosso grã-fuzile de final e a nossa ricota fresca por enquanto e o nosso molinho de tomate e aqui é o nosso fogãozinho e aqui já tá mais quente ó, está saindo agora um carbonara na nossa frente aí ela pega caraca, eu não tinha visto esse molhão aqui isso aqui é carme de leite? sim só carme de leite? caraca aí vem pro fogo ela mexendo pra vocês voltou pro outro lado pegou o espaguete volta pra cá agora o espaguete na água substituiu ele vai aquecendo aqui num forno num forno não numa água enquanto ela volta pra ali pra mexer pra não queimar ele fica quanto tempo aqui? rapidão, né? esquentou está pronta uma das massas pro rodízio chegou a hora que é onde eu choro são aqui R$76,90 mais o rodízio com filé R$1,95,90 R$12,50 a Heineken água sem gás R$6,90 e pra finalizar R$204,00 mais 10% eles não cobram R$13,00 R$225,00 R$112,00 por pessoa ai ai já em casinha estou um pouco suado porque comi bastante logo quando cheguei olha quem tá aqui dando um rolezão de bairro quero ver dá um rolezão pra lá tudo mostra pra rapazela como que você tá funcionando o terror de sete mares corre Stuart vamos pra avaliações finais desse estabelecimento maravilhoso gostei muito rodízio diferente semana que vem tem rodízio de camarão você que quer muito rodízio você gosta de coisa diferente que rodízio você quer comenta ai cara esse é o momento de brilhar brilha moleque esse é o momento vamos lá 4 fatores 5 na verdade se é seu voltaria vamos começar com esse que é o que mais importa caso seja aqui na série desse vídeo eu voltaria com certeza o lugar maravilhoso eu amei a decoração se você ver tem detalhes um monte de coisa diferente coisas rústicas ao mesmo tempo selvagens ao mesmo tempo robótica algumas coisas bem legais cara de decoração então voltaria e gostei muito da qualidade de comida também mas vamos lá para os pontos vamos começar com o ambiente ambiente maravilhoso eu acho que pra massa melhor você ir à noite porque como é uma área toda aberta não tem ar-condicionado provavelmente você soa bastante então 5 de 5 cara 5 estrelas maravilhosas pra esse lugar qualidade de atendimento incrível todos os garçons atenderam a gente muito bem e poxa teve um garçom lá que era mó fofo da hora gente boa pra caramba então 5 pra qualidade de atendimento qualidade de comida eu senti um pouquinho de falta de carne mas é óbvio é um rodízio de massas e risotos então temos que focar na massas e risotos e muito gostoso pro que veio tem algumas massas onde veio com bastante qualidade porém por não ter carne eu colocaria uns 3,5 a 4 pra qualidade de comida porque eu sinto falta de carne ainda mas é muito gostoso então seria mais variedades do que qualidades só e pelo filé mignon que veio é um filé mignon bem simples ali último qualidade de preço valorização do mercado que é o nosso último quesito cara é um preço 3 cifrões não precisa não precisamos ir pra 4 nem pra 2 é um preço 70 reais pra um rodízio de massa onde tem uma variedade o pessoal não valoriza tanto as massas mas é uma deliciosidade cara é um negócio gostoso te estufa bastante estou com barrigão aqui delicioso fazer acompanhamento cara porque hoje comi muito carboidrato valeu rapaziada vou jogar um basquete agora gaba gaba dá like dá like dê seu like dê seu like e se inscreva no canal é isso aí mais um vídeo do gaba